Jorge sentou praça na cavalaria E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Ô Cunhê, Jorge Armas de fogo, meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cortas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido Com as roupas e as armas de Jorge Jorge é de Capadócia Salve Jorge Salve Jorge Jorge, Jorge é de Capadócia Jorge, Jorge é de Capadócia Jorge sentou praça na cavalaria E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia E eu estou com ele porque sou, sou da sua companhia